Amor, se eu fosse uma princesa, eu seria qual? Cinderela Por que tu acha que eu seria Cinderela? Meio paraíso embaixo do vestido Nada a ver, amor Pois pra mim você é uma rainha Ela não quer ganhar flores Pois eu vou dar meu amor a ela, então Ela não quer mais amores Para de responder por mim, vida